Fala galera, beleza? Meu nome é Fábio Freitas, sou professor de educação física, treinador de corrida e de treinamento funcional e também treinador da Team Fabão Consultoria Esportiva. É um prazer e minha narrativa estar com vocês, junto com a Gatorade, com essa ação maravilhosa que traz benefícios e ajuda muitos profissionais de educação física, ok? Hoje é meu dia, amanhã tem mais outro profissional que está chegando com um super treino para você, então não vamos perder tempo, vamos com tudo, beleza? Meu treino, como eu disse, é treinamento funcional e corrida e eu gosto muito de fazer um mix disso tudo, eu gosto de preparar corredores a se fortalecerem mais. Então a gente vai ter treinamento de core, membros inferiores e não vamos deixar os educativos de lado, combinado? Vamos junto? Vamos lá? Primeiro, a gente vai fazer um aquecimento, galera, tá? Afasta as pernas, ok? Cai pro lado direito, cai pro lado esquerdo, ok? Mantenha, 3, 2, 1, ok? Mantive a postura, ok? Agora eu vou tocar com a direita no pé esquerdo e assim vai, vambora! Vamos trabalhar, vamos preparar o nosso corpo para o que está por vir, ok? A gente vai aumentar a frequência cardíaca progressivamente, combinado? Vamos lá? Ok, 3, 2, 1, beleza? Pézinho na frente, empurra o quadril, ok? Vamos! Troca a perna! Vamos! Vamos! Vamos, vamos deixar cair, galera! 3, 2, 1, ok? Ó, braço direito, perna esquerda. Vamos fazer uma hiperextensão, ó, perna atrás. Chuta lá na frente, ok? Chuta lá na frente, perfeito? Preparando! Vai! Não para! Bora, força! Isso aí que você consegue! 3, 2, 1, troquei. Agora, braço esquerdo, perna direita. Preparou? Vamos! Hiperextensão. Vamos, galera! 3, 2, 1, perfeito! Chime, é o seguinte, deita no chão, ok? Ó, deitei, abri os braços. O tronco vai se manter sempre virado para o alto, ok? O que mexe, ó, é o quadril. Beleza, galera? Pode deitar. Vamos fazer esse movimento. Mobilidade de quadril. Vambora! Para um lado. Para o outro. Vambora! Mantém! Como é que vocês estão? Estão bem? Tenho certeza! Vambora! O treino nem começou. Vamos com tudo! Vamos! 5, 4, 3, 2, 1. Perfeito! Muito bom! Muito bom! Seguinte, galera. Vamos fazer uma variação de polichinelo agora. Combinado? Eu vou pedir polichinelo frontal, ok? Depois eu vou pedir polichinelo lateral, ok? Posteriormente, eu vou pedir polichinelo frontal também, mas batendo palmas. Beleza? E essa eu quero ver você fazendo comigo. Batendo as palmas certinho. Combinado? Vamos lá? Primeiro, frontal, preparando. Vai! Aumentando a frequência. Progressivamente. Mantém! Não para não! Mantém! Força! 5, 4, 3, 2, 1. Lateral agora. Beleza, galera? Preparou? Preparou? Vai! Força time! 5, 4, 3, 2, 1. Ok? Agora aquele que a gente vai fazer junto. Quando abrir, quando eu abrir, a gente abre. Quando fechar, a gente fecha. Combinado, time? Vamos trabalhar? Preparando? Vai! 3, 2, 1. Ok? Todo mundo bem aí? Perfeito! Time, é o seguinte. Agora a gente vai trabalhar quatro educativos de corrida. Quatro educativos de corrida. O primeiro é o mais conhecido. A galera que corre, sabe fazer esse bem. É o skipping. Ok? A gente vai trabalhar aqui. Lembrando, sempre a ponta do pé. Ok? A gente trabalha educativo de corrida. A ponta do pé. Então, nunca é o meu pé todo. Sempre a ponta do pé. Combinado? Braços alternados com as pernas. Ok? Então vamos lá. Esse é o skipping. Perfeito? Esse é o skipping. Não é para fazer não. Vamos só observar. O skipping é esse. Ok? Segundo, é o ampersand. Corpo levemente inclinado para frente. Ó. Aqui. E o calcanhar no bumbum. Pô, Fábio. É a primeira vez que eu estou fazendo o ampersand. Você pode pôr a mão aqui atrás. Ok? Pô, Fábio. Já é. Já faço o ampersand há muito tempo. Então a gente não precisa colocar a mão atrás. Ok? A gente não precisa. Para quem já faz muito tempo. Ó. Perfeito? Sempre braços e pernas alternados. E pontinha do pé. Não esqueçam disso. Beleza? Não esqueçam disso. Terceiro exercício. Soldadinho. Braço. 90 graus. Ó. Aqui, ó. Pernas totalmente estendidas. Não vamos fazer flexão de joelho em nenhum momento. Nossa perna bem dura. Ok? Ó. Braços e pernas alternados. Lembrando. É a pontinha do pé que trabalha. Combinado? E por último, não menos importante, vamos trabalhar o reggae. Ok? O exercício reggae é assim. É como se fosse um skipping. Ele parece muito com o skipping, mas ele faz mais cadenciado. Ok? Ó. Ele é árvore. Ok? A linha do joelho passa da linha do quadril. Ó. Beleza? É como se de fato estivesse dançando reggae. Ok? Pegaram aí? Bem fácil, né? Então vamos para o primeiro, o skipping. Prepare. Prepare o skipping. Lembrando, já começa aqui. Três, dois, um. Vamos. Não para, não. Três, dois, um. Ok? E aí? Tudo mundo bem? Perfeito. Vamos para o segundo. Corpo levemente lado para frente. Ampherson. Ok? Primeiro momento, se você quiser. Protege o bumbum. Se não, braços alternados com as pernas. Ok? Vamos lá? Preparou. Vai. Não parar. Vamos, 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 vamos. Não vamos deixar cair. Não vamos deixar cair. Três, dois, um. Perfeito, time. Terceiro exercício. Terceiro exercício. A gente vai trabalhar o soldadinho. Lembrando, o braço a 90 graus sempre. O joelho não faz flexão em nenhum momento. Perna dura. Ok? Prepara. Vai. Vamos, galera. Três, dois, um. Perfeito. Muito bom. Chegamos na terceira, na quarta parte agora. Ok? A gente vai trabalhar o reggae. Ele é o mais tranquilo de todos. Mas é muito importante que você faça com qualidade. Ok? Então, ó, lembrando. Não é para fazer agora não, tá? Ó. Levei. Levei. Surto. Beleza? Tenta escutar aquela música do reggae. É, daquele cara famoso que você conhece. Né? Pois é. Vamos lá? Vamos lá? Prepare-up. Vai. Ó. Braços e pernas alternados. É diversão, mas é treino de verdade. Vamos lá, galera. O que te impulsiona é a ponta do pé. O que recebe o teu corpo ao chão é a ponta do pé. O joelho passa da linha do quadril. 3, 2, 1, ok? Deixa eu dar um gole. Seguinte. Treinador cansou. Seguinte. A gente vai fazer mais um round, tá? A gente vai fazer mais um round assim. E eu vou acompanhar. Do nada eu vou pedir um exercício fora de ordem. Eu quero ver se você pegou, hein? Lembrando. O primeiro é o skipping. Segundo é o upper 100. Terceiro é o soldadinho. Quarto é o reggae. Perfeito? Então eu vou pedir, hein? Posso pedir? Tá preparado aí? Hidrator? Posso ir lá? Então vambora. Prepara o skipping. Vamos? E aí? Qual que é o skipping? Você lembra, né? Vambora. 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 Mantém isso aí. Vambora. Se já pegou, pode aumentar a intensidade. Vambora. Não deixa cair, não, galera. Não deixa cair, não. 3, 2, 1. Prepara o upper 100. Qual o upper 100? É aquele. Vambora. Prepara. Vamos. Vambora. Vambora. Não para. 5, 4, 3, 2, 1. Fechou. Ok. Agora, galera, eu quero o reggae. Qual é o reggae? Eu falei que eu ia tirar o ordem, hein? Vamos. Preparar. Vai. E aí? Esqueceu, né? Pô, o reggae é o mais fácil, cara. Vambora. Vambora. Você é capaz. Vambora. Você vai ser daqui hoje com esses educativos, ó. Bem. Bem colocados aí. Vambora. Bem internacionalizado na sua mente. 3, 2, 1. Para fechar, vamos, soldadinho, que na minha opinião é o mais chatinho, é o mais difícil de praticar e entender. Vamos trabalhar? Preparar. Vai. Vambora. 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 Não deixa cair. Não deixa cair. Força, time. Força. Vambora. Pernas totalmente estendidas. 3, 2, 1. Perfeito. Respira. Momento de hidratar. Começa a sessão. Todo mundo bem? Perfeito. Respira. Vocês têm 40 segundos para recuperar. Enquanto eu passo os exercícios que a gente vai fazer, ok? São 3 séries com 6 exercícios que eu vou colocar aqui, ok? A gente vai fazer 6 exercícios direto e vai descansar. 6 exercícios direto, descansar. E depois 6 exercícios direto. Combinado? O treino só está começando, galera. Fica comigo aí, ok? Assim, tudo isso vai ser contabilizado pelo meu tempo. Então eu vou marcar. Cada exercício eu vou pedir pra você trocar. Combinado? Vamos trabalhar? Primeiro exercício. Primeiro exercício. Não se esqueçam. Primeiro exercício. Sit up. Ó. Pezinho de borboleta. Está aqui. Vou atrás, ó. Deixa eu descer mais um pouco. Ó. Pezinho de borboleta. Vou lá atrás. Peguei. Subi. Ok? Esse é o cirã. Segundo exercício. Agachamento com 3 segundos a fundo, ó. Estou aqui. Agachamento. 1, 2, 3. Subi. 1, 2, 3. Subi. Beleza? Terceiro exercício. Prancha alta. E prancha baixa. Ó. Estou aqui na prancha alta. Vou descer pra prancha baixa. Vou subir. Postura. Vou descer. Vou subir. Lembra de alternar as subidas e as descidas pra cada braço. Pra você conseguir trabalhar todos de forma igual. Beleza? Depois do agachamento simples, né? Com o unilateral, né? A gente vai pro abdominal em isometria com rotação, ó. Estendi as pernas. Vim aqui, ó. Beleza? Fazendo essa rotação. Combinado? Depois, pra finalizar, agachamento com salto. Lembrando, o que impulsiona a gente é a ponta do pé. O que recebe nosso corpo no chão é a ponta do pé também. E esse exercício é contínuo, ó. Desci. Subi. Beleza? Como se fosse um sapo, de fato. Beleza? Combinado? Vamos trabalhar, então? Vamos dar seguimento? A essa aula. Vamos lá. Então, prepara. O cirando. Lembrando. Cirando. Ok? Pezinhos juntos. Vamos lá. Preparando. Vai. Bora. Vamos lá. Não para. Força, time. Vamos lá. Vamos lá. Três. Dois. Um. Agachamento simples. Mas com três segundos a fundo. Preparando. Vai. Vamos lá. Não para não, galera. Não para não. Força. Três. Dois. Um. Prancha alta, pancha baixa. Preparando. Vai. Vamos lá. Não para não deixar cair. Força. Vamos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Agachamento simples. Cono lateral. Desci. Ok. Foi lá na frente. Preparar. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Força. Vamos lá. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Abdominal. Isometria. Sentadinho. Fazendo rotação. Preparando. Vai. Estende a perna. Pernas estendidas. A não ser que você não consiga, não tem problema. Pode colocar essa perna flertida mesmo. Não tem problema. Mas se você consegue, dê o seu melhor sempre. Combinado? Vamos lá, galera. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Agachamento com salto. Para finalizar o primeiro round. Preparando. Vai. Vambora. Não parar. Forçar. Forçar. Eu sei que você consegue. Vambora. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Yeah. Primeiro round. Ok, galera? São três. Lembrando que são três. O primeiro já foi. Combinado? Beleza? Respira. Dá uma hidratada. Vamos para o segundo round, galera. Quero atenção. No primeiro foi só o susto. No segundo, qualidade de movimento. Perfeito? Vamos focar nisso aí. Preparo. Sirã. Vamos lá. Três. Dois. Dois. Um. Foi. Vambora. Tem alguém cansado aí não, né? Só tem fera. Vamos lá. Três. Dois. Um. Agaixamento simples com três segundos a fundo. Preparar. Vai. Bora. Não deixa cair. Força, time. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ok. Beleza? Próximo exercício. Prancha alta e prancha alta. Prancha baixa e prancha alta. Ok? Preparar. Vai. Vambora. Não deixa cair, time. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Perfeito. Muito bom. Quarto exercício. Agaixamento simples com unilateral. Vamos lá. Preparou? Vai. Vamos lá. Força. E cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Beleza? Agora sim. Abdominal em isometria. Com rodação. Preparar. Vai. Vai. Vambora. Não deixa cair, galera. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Finalizando. Agaixamento com salto. Vamos lá. Três. Dois. Um. Vamos. Vamos. Vambora. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Time. Todo mundo bem? Todo mundo vivo? Isso é muito importante. Hidrata. Relaxa. Porque agora a gente vai trabalhar com intensidade. Tá? A última série é intensa. Porém, bem mais rápida. Combinado? Vamos lá. Então, vambora. Vambora, hein? Prepara. Seat up. Já estão cansados de escutar. Seat up. Prepara. Vamos. Vambora, galera. Lá atrás. Chega na pontinha do pé. Vambora. Mais rápido. Eu sei que é possível. Eu sei que você consegue. Vambora. A força está dentro de você. Três. Dois. Um. Agachamento. Simples. Com três segundos a fundo. Prepara. Vamos. Ok. Vambora. Preparar. Força, time. Vamos, 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 vamos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Prancha alta e prancha baixa. Preparar. Vamos. Vambora. Vambora. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Agachamento simples com agachamento unilateral. Preparou? Vai. Vambora. Três. Dois. Um. Abdominal em isometria com rotação. Preparar. Vai. Vambora. Vambora. Cinco. Vambora. 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 Vamos lá. Vamos. 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 Não parar. Não parar. Falta pouco, galera. Falta pouco para acabar. Força. Cinco. Um. Quatro. uma, flexiona a outra e traz para você, momento de relaxar galera, alongamento também é treino, alterna a perna, vamos lá, vamos lá, e cinco, ok, levanta devagar, levanta devagar, olha, semiflexionei o joelho, empinei o bumbum, ok, estufei o peito e estende tudo, olha lá para cima, ok, relaxe o seu corpo, o treino está entregue, espero que estejam todos bem, ok, agora sim, manteve essa pegada aqui, estende tudo, ok, para finalizar, olha, vou lá em cima, estende até a pontinha dos pés e fica, cinco, quatro, três, dois, um, coisa linda time, coisa linda, treino entregue, alongamento entregue, tudo entregue, fantástico estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado, lembrando, essa ação da Gatorade não para, então amanhã tem treino, depois amanhã tem treino também, sempre com treinos inovadores, com profissionais qualificados e treinos bem legais para vocês, combinado? sejam comigo, me acompanhem no Instagram, Fabio Freitas ou Tim Fabão, beleza? Um abraço galera, vamos juntos!